Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Darkest Dungeon E hoje devido ao evento do vídeo passado, que é 33% de determinação nos ermos Mais dano em ermos, iremos fazer essa aqui na face, já upando elas Porém, é uma longa, eu nunca fiz uma dessa longa, tá? Provavelmente eu vou ter menos espaço ainda para poder usar as coisas Ah não, pô, tá bom Deixa eu ver o que falta aqui, sempre falta alguma coisa Quatro, quatro pás, duas, 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 mais uma, pronto É, então, ela é uma masmorra longa Eu não sei o quão longa é, quantos espaços tem, mas tem que completar 100% das batalhas de sala E eu, bom A corrupção tem soco o solo, saindo toda a vida da dessas batalhas Caralho, quanta batalha Nossa, eu já vou lutar três slots com o dinheiro aqui Ó, vamos lá Olha isso, cara Ah, o diário pisoteado Real, é o meu querido Guerreiros é de novo Executivo com impunidade Não, nem vou pegar, nem vou pegar Seja esse momentum Puxa para a finalidade do trabalho E... Se apenas o treino pudesse afastar o fluxo de corrupção do mundo. Não, não... Há um mil e quinhentos, né bicho? Não precisa ficar surpreso. Não precisa não. 5 de dano? Caralho! O que é isso? O que é isso? Sua morte por incêndio. Wealth beyond measure. Acredito para o bravo e o frio que eu gostaria. Uma fortuna. Tô perdendo o item pra cacete, né? Uma recompensa. Para uma tarefa bem realizada. Um golpe poderoso. Continua o jogo. Destrói-los todos. Erradicado. Erradicado. Horrores gulhos. Bras e derrubados no fogo. O bom que eu tô vindo aqui também é por causa da experiência de determinação, né? Que é muito bom. Beleza, tem um objeto ali, uma batalha aqui. Eu não acho que vale tanto a pena, assim, vir numa basmorra louca. Você perde tanto item, cara. Assim, vamos ter uma batalha aqui. Vem, FIM. Volta, FIM. Una ab Tapalha. Demos uma batalha aqui. Outro abalhimento. Crencer de nossa terra. Uma batalha tá presa aí. Qualquer caralha é o melhor que você está subida vos, por exemplo. Bom, a piscina de traição. É devagar. Essa batalha é surgida. Essa batalha. Nenhuma batalha é surgida. Impressa essa vantagem. Não dê-las o cuar. Volte ao pão. Essa expedição, pelo menos, promete sucesso. A natureza, a víctima da corrupção. Malformada com desintento. Ah, isso aqui é chato. Tá rapidinho, hein, filho? Filha, né? Hum, hum, hum. Confidência surge quando o inimigo cria. Pronto, garantido a morte do cara. Pelo menos. Gento. Essa é a forma que uma vida é levada. Uma vitória de trânsito. Mas uma vitória, não é? Pelo menos. O caminho está fechado. O caminho está claro. Nós precisamos apenas a força para seguir. Vamos usar quatro, vai. Hum, remove doença. Nossa. Esqueci de selecionar. Puta merda, cara. Vai, tudo bem. Reduzir estresse. Ah, oito critiques quadro combates. Tá na posição 1, beleza. Hum. Vamos ver. Danos de estresse do companheiro. Reduzir estresse interesse. Curavit por si ele move. Nossa. Eu vou, vou, vou bufar, cara. Não é possível. Beleza. Como a luz ganha a compra, os espíritos foram levantados. E o propósito é feito claro. Mas o Kikatsu, então, é a arma de medicina. Bom. Encontrar esta coisa é apenas o primeiro teste. Agora deve ser levado para casa. Vamos ver aqui. Hum. Oh, poderia ter matado em. Um. Um. Assim, viu? O que é isso que você faz? Um. 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 Como a vitória é montado. Sim, também, vai ter resistência. É, mas também eu peguei três dessas pedras, então não é à toa, né, que eu estou sem espaço. Masterfully executed. Esse aqui, vou dar preso igual aqui, já para tirar mesmo de uma rua. Aí pega a vestal, cuidado ao momento, eu acho que ele morreu. Esse aqui ele vai morrer, mantém o dano. Esse aqui vai dar o tiro de perto, lá no que quer. Nada demais. Eu acho que ele já vai morrer. Não, ainda não. Agora vai. O tamanho prodigioso só não dissuade a ferramenta. Nossa, quanto item cara. Beleza. Vamos em frente. Nossa, reconheceu só isso. Credo. Que horror. Eu estou perdendo muitos itens, gente. Vai ter outra área secreta, né? Aí é bom. Beleza. Ah... Se o fio cai, a esperança florece. Esses criaturas novas novas podem ser sentados. Eles podem ser batidos. Ah não. Nossa. styles. Por que ser executado? Olha, que rapaz, ele tem Bryan! Quem tem o telh säga de H&M pra falar de H&M pra falar deorean? Então ele vai ter uma coisa mais fácil de levantar e tirar isso. Impressivo! Isso aqui é tanotofobia, então também não adianta pegar. Sucesso tão claramente em você, ou não é realmente um tricco da lua? Bom, para cá não há batalhas. Então eu vou vir para cá. Enquanto eu tiver tocha e comida está ótimo, né? É melhor que uma armadilha. Realmente. Eu tenho três passos ainda, posso ir de boa. Esse aqui é antiveneno. É, eu já vou liberar espaço aqui, né? É claro que eu vou pegar você, né? Pô, se tivesse outra porta secreta, ia ser... Nossa, ia ser trinta mil só desse aqui, cara. Puta merda, ia ser bom demais. Tá, luz fraca, cadê? Está acabando minhas tochas, então vou começar a gerenciar um pouquinho melhor, né? Sendo que eu tenho ainda mais quatro salas lá em cima para visitar. Oh, na verdade agora era ela, né? Não era você, mas tudo bem. Está bem que você errou. E muito menos você. Você também não tem velocidade alta, né? Então vai ver. Vou ficar de boa aqui. O que é que vocês vão estudar? É... Obliterado. Soil, vai, omel, do tempo suaje da vida. Files. Deixe que nos demorar agora. Orpreta muito tempo. O bom é que... Ixi, eu não tenho. É, vou ter que deixar em paz. O bom é que... Espera aí. Desarme de 70%. Ah, tá. 105%? O bom é que ele salva de onde você realmente parou. O match está saindo. Uma ação ruim. O jogo não vai deixar você voltar rapidamente nessa ação. É bom e não é, né? Fazer o quê? Tem que aguentar. É assim que tem que você jogar, né? Senão também vira cheat, né? Por exemplo, se faz uma ação e você não gostou, Ah, não, vou reiniciar o jogo, vou refazer a ação, vou refazer ali, porque senão... É, eu vou morrer, eu vou perder, não é bem assim, né? Como a Light Gains compra, os espíritos são levantados e o objetivo é claro. Eu vou dar dano nele aqui, já mata ele. É, se pegar, né? Beleza, matou ele. Aí dá pra ver se tá. Não tem problema em marcar a presa, não, sinceramente. lentamente, lentamente. Essa é a forma que uma vida é levada. Bem-vindo. O grande é a arma que corta em sua própria. Quando você pega uma média do jogo, não precisa mais se preocupar com algumas coisas. Já faz muito tempo que não me preocupo com estresse. Se apenas o tesouro pudesse taimper o fluxo de outras corrupções da sua própria onu. Não tem mais relevância no início do esquema de volum, menos chances de virtude, menos 4 de velocidade na primeira rodada, que querendo ou não pode ser decisivo. Um hermoso raiz para uma tarefa bem realizada. Encontrar essa coisa é apenas o primeiro teste, agora deve ser levado em casa. Continua com a instalação. Destrói eles todos. Porra! Horrores fãs. Faltou e derrubou no fogo. Volte ao peito. Outro peito. Uma vitória que está lá fora. Mas uma vitória, nem mesmo. Calma! 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 Atual! Calma! 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 é bom guardar a preciosidade vermelho de ouro ah ah sai aqui vai e tem mais um objetozinho aqui pegar um goldinho aqui e beleza essa foi a masmorra longa com creche a corrupção é uma batalha semelhante o que tem que ser lutado e aí ó tudo nível 3 curador das ruínas a autonatonofobia é ganharam bastante experiência muito bom muito bom aí a partir de agora já começa a mudar né pois é que diz aqui por aqui aí por exemplo vamos lá já atualiza dos que eu fui agora tá já gastei um dinheiro né mas fazer agora eu vou gastar mais ainda ah não pera não você tem um aqui que eu preciso papo eu acho que não tem um um e aí e aí e aí e aí olha novecentos não é cara Melhor guardar né Bom pessoal esse vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Não deixem de deixar sugestões críticas nos comentários Curtam e compartilhem se vocês gostaram Muito obrigado e até o próximo vídeo